Olá, amigos e amigas do canal Marcelaria Marisvali Hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer essas portas ripadas Então, amigos e amigas, voltando no futuro Se tudo der certo, o vídeo de abertura foi feito com as portas já prontas Mas eu vou começar aqui, então, mostrando como elas foram feitas Primeiro eu utilizei MDF de 5mm E as ripinhas foram feitas com MDF de 6mm No caso, essas portas vão ter 45mm de altura por 50mm de largura E as ripinhas eu vou fazer com 2,5mm E a separação entre cada uma delas com 6mm Seria o mesmo 6mm Então, o que acontece? Para fazer essas ripinhas, eu cortei primeiro Essas ripinhas com 6cm No caso, eu cortei bem com cuidado na serra Para não ter medo de estourar Porque aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colar fita de um lado e do outro Para ser mais fácil de colar ali Depois eu vou refilar essa fita Para daí cortar com 2,5mm Ou... Vou ver bem certinho se vai ser 2,5mm Vai ter alguma variação Porque daí vai estar com uma fita Pelo que eu calculei aqui Vai dar um pouquinho maior Do que os 50cm Colocando as fitas Então, eu vou ter que acertar isso Talvez eu tenha que fazer um pouquinho menos de 2,5mm Para colar fita nessas peças Todas que estão aqui Vão ser 16 ripinhas por porta Eu vou precisar de 30 metros de fita Para colar na coladeira Se eu fosse colar com cola de fórmica Daria dar um jeito de colar 3 peças Com uma fita de 22mm Dá para colar uma e depois corta Depois colar outra e depois corta Mas como eu quero colar na coladeira Eu vou cortar a fita de 22mm ao meio Cortar com 11mm para cada lado Para poder facilitar e agilizar Então eu vou precisar de 30 metros Eu vou cortar 15 metros de fita ao meio Para poder colar na coladeira É isso que eu vou fazer agora Então aqui meu aparelhinho já está regulado E vou cortar as fitas para facilitar aqui Cortar a fita de 22mm ao meio Esse aparelho aqui eu já falei que ia fazer um vídeo dele Mas esse aqui é velhinho, está suadinho Por isso que eu não falei nada desse daqui Quero fazer um novo Mas como a gente vive correndo Não tem tempo para fazer Eu quero fazer um mais legalzinho Então por que eu não fiz o vídeo ainda Para mostrar para vocês como é que ele funciona Mas eu uso bastante esse aqui para cortar a fita Porque quando tem frizz eu corto a fita aqui Em vários casos e agora principalmente nesse caso aqui Eu vou ter que cortar essa fita ao meio Se não fosse essa maquininha ou esse aparelhinho Ia ser bem complicado Ia apertar um desperdício muito grande de fita É muito trabalho para poder fazer isso aí Então é bem legal a ideia Eu já vi vários outros tipos que tem aí Os colegas que fazem para cortar a fita E é bem rápido, é bem fácil de fazer Então por isso que eu também achei que deve ter vários Vários jeitos de fazer esse sistema de cortar a fita aqui Então por isso que eu não fiz ainda esse aqui Então eu tive que separar a fita de 22 Eu separei 16 metros Eu compro rolo de 300 metros na fita branca E ele não cabe aqui nela No rolo aqui Então eu separei os 16 metros que eu vou cortar É bem simples, é só puxar Olha uma faquinha de estilete que vem aqui Eu não tenho necessidade de ficar bem exatamente O 11 milímetros porque tem bastante folga Então é só eu faço um rolinho de uma E depois faço um rolinho da outra E fica boa E aqui já está cortado Ah, antes de eu colar eu tenho que enrolar tudo essa fita aqui No... No rolinho que sobra das outras rolos de fita Para poder Pôr na coladeira Primeiro eu tenho que enrolar tudo isso aqui Que os rolinhos já estão feitos E também aqui na minha coladeira É bem exatamente o mínimo de altura de fita possível 11 milímetros Ela não pode ficar dançando aqui Ela tem que ficar bem justinha Eu acho que eu tenho que dar mais uma abaixadinha aqui Então fazendo as peças aqui cabe mais uma dica É... Para não ter perigo de ficar faltando fita na parte de baixo aqui Eu tive que colocar mais uma fórmica aqui embaixo Para levantar mais Porque estava pegando pouco aqui Estava pegando muito rente aqui Estava ficando quase parede embaixo E não pode ter que ficar passando a fita aqui na parte de baixo Então eu coloquei essa... Essa fórmica aqui Para dar mais altura E pegar aproveitando mais a fita aqui E não... Não faltar Vou pegar uma que quase faltou aqui Essa aqui Essa daqui, ó Essa aqui Quase faltou Ficou bem parelho aqui Então para não ter perigo de faltar a fita E ficar aberta ali Melhor colocar uma fórmica embaixo lá Deixando uma só eu consigo passar dos dois lados Já adianta mais Mesmo... Porque a pouquinho tem... Fica uma boa base aqui Então... Vamos passar dos dois lados Então... Eu colhei todas as peças Um lado dela, né? Agora eu vou filetar tudo Para depois cortar com dois e meio E voltar a filetar Se você for rápido Na conta você percebeu que os 30 metros que eu falei Só deu para esse lado Para fazer a parte que eu vou... Depois de cortada Eu vou ter que cortar mais... Não bem... Não bem os 30 metros Porque na verdade eu cortei... É... É... Trinta e dois metros E foi tudo Aqui Porque tem essas sobrinhas Que sempre tem aqui, né? Acabou... Eu só não preciso colar a fita Que vão para... Nas extremidades da porta Aqui vai no começo Aqui Que a... As fitas vão ser colocadas de pé, né? Como estava no começo do vídeo aí Então... É... Mas eu tenho que preparar a serra aqui Como elas são... Muito estreitinhas Essa aqui que está quase no tamanho Elas são muito estreitinhas Eu não posso... É... Deixar que ela levante E nem que ela venha para cima da serra Neste caso aqui É bom que a serra não esteja queimando atrás É bom que ela seja... La corte livre Que passe aqui... Tranquilo... A peça Então o que eu vou fazer? Eu vou... Prezer uma molinha Aqui E... Vou... Pregar um preguinho na saída aqui Para ela não jogar a peça para cima da serra Porque essa serra é uma serra de cem dentes Ela come bastante Bem travadinha Vou mostrar de pertinho Marcando os 25mm aqui Passando... Passando uma madeirinha para testar E poder colocar aqui, ó... A minha mola Aqui eu tenho... Uma preocupação em colocar um... Um grampo que seja de... Bem preso Porque não pode de maneira nenhuma ele escapar daqui E eu coloco aqui para ficar longe da serra Aperto bem... Que ele não solte Esse tipo de mola aqui Além dele forçar a peça contra a mesa Ela vai impedir que a mesa volte Aí o que acontece? Eu posso colocar uma peça para cortar atrás da outra Sem perigo De voltar na minha mão E aqui eu já tenho como colocar Um preguinho aqui No finalzinho aqui eu já ponho um preguinho No finalzinho não, no começo aqui quase, né? Eu vou cortar agora Primeiramente 16 peças Para ver se é isso mesmo Fazer um teste Se for É só cortar todas as outras O American처 Aperto bem Então as turcas 16 peças cortadas, vamos ao teste agora, ver se deu certo. Aqui então eu já prendi a porta, para me colocar a primeira ripinha. A medida que eu preciso dessa porta total, é 49,9. Não chega nem bem a ser 50. Então vamos ver se as ripinhas vão dar certo, ou se vai faltar, ou se vai sobrar. Na verdade, eu acredito que vai sobrar. Porque eu não cortei no tamanho que eu achei. Eu cortei 25 e uns quebradinhos. Porque é melhor que ela fique maior para esse teste inicial. Antes de eu fizer elas menores, eu perco as peças, porque não tem como diminuir o armário. Essa medida aqui é a medida total da porta. Eu preciso que, na verdade, fique até um pouquinho maior, para eu ir recortando até atingir a medida certa. Ainda tem que descontar mais a quantidade de fita que vai aqui também. Porque tem umas peças que eu vou ter que colocar a fita ainda. Se não, vou colocar a fita nesta primeira aqui e nesta daqui. As outras todas vão mais uma fita. Então eu tenho que ver... Foi uma lona que caiu. Eu tenho que ver quanto que vai dar... Agora com as ripinhas. Primeiro teste. Aqui então eu coloco uma ripinha. Dois calcinhos de seis meninos de cada lado. Se eu quisesse fazer inteira, só ia gastar mais material. Mas no momento eu achei que está bom. Dois taquinhos. Uma ripinha. Posso colocar de qualquer jeito, porque é só para teste. Depois eu vou escolher o melhor lado delas para fora. Vai que tem algum probleminha, um risquinho, um quebradinho. Então eu tenho que escolher o melhor lado. Com quinze ripinhas. Ia faltar uns dois centímetros. Mas agora eu vou colocar mais uma. Vai passar. Então essa porta está ficando por enquanto com... Está um centímetro maior do que a medida final que eu preciso. Dez milímetros no caso. Então eu vou ter que tirar mais um pouquinho em cada ripa. E assim eu vou fazendo até eu chegar na medida certa. Na medida que eu vou precisar. E eu tenho que descontar ainda mais a fita aqui. Para não ser colocada mais... Quatorze fitas. Tem que saber a medida de quatorze fitas. Mais esse um centímetro a mais. Eu vou ter que tirar nessas dezesseis ripas. Eu estou quase acreditando que é um milímetro a mais em cada ripa que eu tenho que tirar. Tirando mais um milímetro vai dar certinho. Aqui eu já cortei elas. Já coloquei de volta. E agora ficaram exatos... 5 milímetros... 5 milímetros... Quase 6 milímetros menor. Segundo o plaquímetro. As quatorze fitas dão 5 milímetros. Exatamente, deixa eu ver aqui. 5.4 milímetros. Mas aqui nós temos mais a... A cola, né? Que vai pegar. É bem minucioso. É um trabalho bem chatinho de fazer. E por isso que tem que ser feito com calma. Então, aqui na coladeira a dificuldade seria como... Colar uma pecinha tão estreita. Já que o afastamento que tinha aqui nela... Com essas daqui... Ia ficar praticamente o tanto que a madeirinha tem de medida, né? Então, eu peguei essa... Essa que eu já tinha aqui feito. Só que ficava aqui mais pra trás. Eu peguei ela e fiz um recorte. Aqui, que é tico-tico. E outro aqui pro... Pra faquinha. E assim ela consegue avançar bastante lá. Que eu consigo ter base pra poder colar. Ainda fiz o calço aqui, né? Pra levantar um pouquinho mais. Que tava ficando... Pouco. Como eu tenho meia fita aqui. De 22. E aqui só tem 6 milímetros. Daí sobra. Agora eu vou colar todas essas peças. E dei colocar nas portas. Então, aqui antes de... Colar as... As ripinhas na... Na parte de 15 milímetros. As pecinhas tem que ser todas limpas. Eu limpei todas elas. Na hora que eu refilei ali. Eu não quebrei o canto. Deixei o canto vivo. Digamos assim na fita. Pra que quando eu... Eu encosto aqui, ela... Ela... Tipo... Feche bem fechadinho. Não fique abertura. Se eu faço um chanfro aqui na fita. Ela vai ficar abertinha aqui. Então, eu... Não chanfreia. Não dei acabamento. Nas madeirinhas. Na fita delas. Elas estão... Somente refiladas aqui. Que eu tiro com formão. Então, eu só... Só tirei mesmo. E daí... Agora, pra colar elas aqui. Eu vou usar... Essa cola aqui. Vou testar essa cola nova aqui. Foi muito bem recomendada. Ela não é bicomponente. Que facilita bastante. Agora aqui. Porque já são muitas peças. Se for... Usar bicomponente. É... Capaz de ser mais trabalhoso. É a... Adesivo instantâneo. Normal. Como as outras. É... Só de outra marca. Tava na loja. Ele tava em falta. A dar uma super. E então... Eu peguei essa aqui. Pra experimentar. Mas... Sempre que a gente experimenta. Alguma coisa assim. Num serviço. A gente tem que ter consciência. De que a gente é responsável. Pelo resultado. Se por um acaso. Ela não for boa. Eu tenho que garantir. Que o serviço vai ficar bom. Se por acaso. Descolar as madeirinhas. Eu vou ter que refazer isso aqui. Isso não é... Por isso que eu falo. Que não é muito bom. A gente ficar testando. Produtos. Em serviço. De cliente. No caso. Né? É... Aqui no caso. O cliente é gente boa. Se ela vai estar escutando esse vídeo aqui. Ela vai saber quem é. Então. Não tem problema. Se ela tiver algum problema. Sabe que eu vou arrumar. Por isso que eu tô usando. Essa colinha aqui. Mas essa colinha parece que é muito boa mesmo. Já usei em outras coisas aqui. E ela. Respondeu. Correspondeu bem. Então. A limpeza das madeirinhas. Eu fiz com o thinner. E também passei thinner aqui. Pra tirar qualquer oleosidade. Que tenha. E... Porque o thinner. Ele não fica resíduo. Ele vai... Vai sair completamente daqui. Então. Vai evaporar tudo mesmo. Se eu limpar com querosene. Alguma coisa do tipo. Fica resíduo. Então. Daí. Não... Pode atrapalhar o negócio aqui. Então. Vou começar a colar agora elas aqui. Peguei um pedaço de 18 aqui. Pra dar uma pressão uniforme aqui na madeirinha. O tempo que tem que... Que leva pra colar aqui. E eu gosto de passar cola em zigue-zague. Como vocês viram aqui. Ó. Cola bem pro caramba. Pra eu não fazer... Confusão. Já separa. Que vai pro final aqui. E agora é só ir colocando elas. Todas. Eu vou usar esses meus taquinhos aqui mesmo. Quando a gente vai colocar as peças aqui. A gente consegue ver qual é o melhor lado. Se tem algum defeito. Alguma coisa que não pode aparecer. Já seleciona qual é o lado que vai ficar. Passa cola em zigue-zague. Até parece que com a limpeza que eu fiz com o thinner. A cola está aderindo mais ainda. Criou uma aderência maior. Tanto é que é instantânea mesmo. Ela não tem. Nem demora pra... Posso tirar o taquinho? Eu posso deixar? Esses taquinhos vão ser usados também pra ajudar no corte. Nesse sentido da peça aqui. Porque senão eles arrebentam. Quando se corta na serra aqui. Arrebenta aqui. Então vai ter que ser usado esse taquinho. Pra dar o apoio ali também. Que a primeira já tá feita. Falta cortar aqui e daí. E cortar no tamanho. Na altura. Vou colar as outras três. E já volto pra recortar. Então. Cortar na largura foi fácil. Lá na serra de cima lá eu cortei tranquilo. Agora pra cortar na altura da porta. Que aqui seria a altura da porta, né? Essa porta vai assim. Então vou ter que cortar aqui. Com esse ripado que fica esse friso. Aí a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que colocar. Umas ripinhas. Entre cada um. Assim. Pra poder cortar. Senão a saída dela aqui. Quando ela sai a serra aqui. Nessa daqui. Ela estoura a fita. Por mais bem colada que tem. Pode não acontecer. Mas também pode acontecer. Então o que eu faço? Eu coloco uma madeirinha. Em cada um dos frisos. Antes de cortar. No caso. Eu ia usar os que eu fiz. Pra colocar os ricos. Mas eu resolvi fazer todos com a mesma altura. Que daí eu vou usar uma. Uma madeira aqui. No caso. Trazendo as mdf. Pra forçar e eles não subirem. Enquanto ela está passando por eles. Vou fazer assim. Vou colocar a madeira aqui. Forçando todos eles. Enchei a madeirinha aqui. Pra você que acompanhou o vídeo. Até agora. E já achou que é. Trabalhoso. Que é bem complicado. Fazer esse tipo de serviço. Eu lhe digo que. Ainda tem que retirar esses cantos aqui. Vãozinho por vãozinho. Desse aqui. Eu até. Puxei a cadeira aqui. Pra sentar. Porque vai dar trabalho. É bem trabalhoso. A colagem na máquina. Na coladeira. É super rápido. Tive que usar. Uma fita de. 35 mililitros. Porque a de 22 é pouco. Já que. Dá 21 milímetros. A grosura da porta. Na coladeira. Seria pouco. Então. Eu resolvi. Já pegar uma. Uma fita mais larga. Pra poder colar. Só que isso não é nada. O problema é. Agora. Refilar tudo isso aqui. Acertar. Todos esses vãozinhos. E a cola. A cola da coladeira. Ela enche. Cada vãozinho. Diz aqui demais. Quando a gente passa. Com o rolete. Porque ela. O rolete. Ele preenche na parte de baixo. Mas falta na parte de cima. Ele enche ali. Então. Tá cheio de cola. Vou ter que passar o estilete. Com bastante cuidado. Vai dar pra ver aqui. Tá cheio de cola aqui. Então tem que passar. O estilete com bastante cuidado. Pra depois. Poder dar o acabamento final. Nas portas. Dessa vez. Eu vou até colocar ela. No móvel. Pra mostrar pra vocês. Pronto. Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Com bastante cuidado. Mas não vou brigar vocês. Acompanhar meu sofrimento. Até daqui a pouco. Então amigos. Já tá aqui. O móvel todo pronto. Já tá todo. Feito. A parte mais difícil. Que foi fazer. Esse acabamento. Aqui nesses frisos. Com a fita. Vou ser bem sincero pra vocês. Levei duas horas. Pra fazer essas quatro portas. Pra dar o acabamento. Tanto aqui. Nessas. Nessas. No espaço. Entre os lipados. Quanto também. Aqui que eu não tinha passado. Ainda não tinha quebrado o canto. Quebrei o canto e tal. Pra fazer esse trabalho aqui. Eu usei. Uma lima. Mais gasta. Um estilete. E o formão. Então. Eu não mostrei isso em tudo. Porque realmente demorou muito. É muito trabalhoso. Mas fica um trabalho muito bom. Vale muito a pena. Eu acho que. A beleza que fica. Supera qualquer coisa. Se fosse fazer laqueado. Eu já fiz. Há muito tempo atrás. Eu não trabalho mais com pintura. Mas eu fiz laqueado. E o ripado. Só que. Pra lixar esses cantinhos. Nas mãos de fundo. Que a gente tem que dar. Três. Quatro. Mãos de fundo. E mais a laca. Duas. Três. Mãos. Também. Cada mão tem que lixar. Antes da outra. Então. É bem trabalhoso. Também. Então. Eu achei que. É trabalhoso. Fazer com. Com MDF melamínico. E fita de borda. Mas não tanto. Quanto pintura. A pintura ainda supera. Fica um trabalho excelente. Também. Mas. Mas supera. Esse aqui ficou. Ficou muito bom. A maior parte que tem. Por aí. Até o que eu vou botar aí. Vou botar uma fotinho. Do que eu. Do que eu me inspirei. Pra fazer esse móvel. Eu vou colocar a foto dele aqui. É. É o seguinte. Esse móvel também. Ele não tá. Ele não tá pronto. Essa aqui é a parte branca. Do que vai ser o móvel. É um móvel que vai embaixo. Uma escada. E ele vai ter uma base ainda. Aqui embaixo. De 15 centímetros. Que eu tô até querendo fazer uma coisa diferente. Essa base. Pra ser útil também. E vai ter uma prateleira aqui em cima. Isso de madeira. Carvalho Castelli. Da Sudati. E mais uma prateleira. E mais outra prateleira. São três prateleiras. Essa prateleira que vai aqui. Ela vai tipo um tanto. Afastado. Cerca de 10. 12 centímetros. Eu vou ver ainda. Qual vai ser a altura que a gente vai fazer. Mas ela é do mesmo tamanho. E esse móvel. Eu vou fazer. Essa plataforma. Que ele vai. Que eu sou a plataforma. Essa base. Eu vou fazer ela com rodinha. Então. Ao longo aí. Eu vou. Nos próximos vídeos. Eu vou estar fazendo um vídeo. Com respeito. Isso aqui pronto. Lá na casa do cliente. Mas ficou. Excelente. Trabalhoso. É trabalhoso. Não vou enganar ninguém não. Dá pra fazer. Fica muito bom. Mas é bem trabalhoso. Não vai puxador. Se a equipe vai ser aberto. Por lá. Que eu fiz. Ela levemente passando aqui em cima. Então. Abre com certa tranquilidade. Fecha tranquilo. A mesma folga que tem. Das repinhas. Eu vou deixar aqui na. Entre as portas. Dá pra ver. Fica um pouquinho diferente. Mas não tanto. Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Esse vídeo vai ser colocado no meio da semana. Para não atrapalhar a série que está sendo feita no domingo. Então. Acompanhe a série. E também. Gostando do vídeo. Deixe o seu joinha. Não esqueça. Que é muito importante para o canal. Se você também puder compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nas suas redes sociais. Compartilhe. Logo logo. Estamos chegando a 10 mil inscritos no canal. Sou muito feliz. Muito obrigado a todos. Então. Obrigado. Grande abraço. Até o próximo vídeo.